Váqueros Todo fim de semana eu saio de casa Pego meu caminhão e vou pra vaquejada Pego meu cavalo, chamo meu batisteira Preparo a bebida pra farra a noite inteira Eita farra boa, veja como é que é No meu caminhão já tá lotado de mulher Eita farra boa, veja como é que é No meu caminhão já tá lotado de mulher DJ aumenta o som e veja o desmatelo Eita farra boa, isso é estilo de vaqueiro DJ aumenta o som e veja o desmatelo Eita farra boa, isso é estilo de vaqueiro É pá, é prancha, só nós dois E o loco tão gritando, aí valeu, boi É pá, é prancha, só nós dois E o loco tão gritando, aí valeu, boi É pá, é prancha, só nós dois Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro Jumora tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco arroba E meu cavalo é testado Show! Cê é corrói estilo de vaqueiro, meu filho Cê é Jefferson e João Moura Cava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Lagara, bota, espora, também minha cela Usa tênis, bermuda, giz e sinto sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois Manda boi, a minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, vento na pista, sou do modo capa louco Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro e Jumora tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco arroba E meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro e Jumora tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco arroba E meu cavalo é testado Alô galera da Química Moura Tchau